Estou precisando chegar até a porta. Estou precisando chegar até a porta. A justiça não espera. Estou precisando chegar até a porta. 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 Estou precisando chegar perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, entra. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Como é que você está? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Solta ela. Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá para consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum. Ellie. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Você é um profissional. Só estou seguindo você. E você não se afastar. Aqui embaixo. Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Você usa para contrabandiar? Coisa legal? Às vezes. Você já contrabandiou uma criança? Não. É a primeira vez. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conheceu minha mãe e está me procurando. Eu tenho 14 anos. Não importa. Onde estão seus pais? Onde estão todos os pais? Eles foram há muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes. É isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por que. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Hum, que ótimo. Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Tchau. Tchau.